E a maneira mais barata de fazer as pessoas conhecerem a sua empresa hoje é através da internet, ponto. Essa aqui é a verdade. Estou aqui com o maior traficante do Brasil, então empreendedores e empresários obstinados por resultados, preste atenção que esse pode acelerar, vai ser inesquecível, inenarrável. Estou aqui com Pedro Sobral. Daqui a pouco vai baixar a Polícia Federal aqui para levar o Pedro Sobral embora, o maior traficante do Brasil. Pedro, eu queria te parabenizar por conquistar o pódio, o primeiro lugar absoluto, inquestionável. Que isso, cara. Cara do tráfego no Brasil. Cara do tráfego, isso aí, não confundam, não confundam. Essa piada, ela nunca vai ficar velha, entendeu? Todo mundo fala, mas é tráfego que você trabalha? Não, tráfego, meu povo, tráfego de informações, anúncios online. Mas obrigado pela introdução. Porque para a galera aí, Sobral, você que, enfim, é com certeza aí um dos caras que mais entende, não só no Brasil, no mundo, sobre isso, né? Sobre você gerar tráfego que, na verdade, são visitas para a tua loja, para o teu site, para o teu Instagram, né? O que é esse processo, essa geração de tráfego no marketing digital? Tá, fechou. Vamos começar pelo começo. Opa, boa ideia, hein? Caramba, eu sabia, o cara, o Sobral. Ele falou, eu vou chamar o cara aqui, que o cara é genial. Mas, moçada, eu vou dizer um negócio para vocês, eu sou o rei da simplicidade. Mas é na simplicidade que você vai ver a genialidade aqui. Então, começa pelo começo, por favor. Cara, tráfego, tráfego é movimento. Se você jogar no Google, o que é tráfego? Ah, tráfego de aviões, tráfego de pessoas, movimento. É gente se movimentando. Hoje em dia, tráfego virou um sinônimo de pessoas na internet, porque é o movimento de pessoas na internet. A pessoa está no Instagram, daí ela pesquisa alguma coisa no Google, ela entra num site, vai para o Facebook, vai para o YouTube. Então, o tráfego é o movimento de pessoas. O que acontece? A gente tem duas maneiras de a gente aparecer na frente desse movimento de pessoas. Pensa numa rodovia cheia de carro passando. O que a gente faz? A gente pode comprar um outdoor para a sua empresa, para a sua marca aparecer naquele outdoor, e você aparecer na frente da rodovia, na frente do tráfego de carros, você vai aparecer naquele outdoor. Na internet tem duas maneiras de a gente fazer isso. A primeira é de graça, organicamente. Você posta, faz uma headline, bota essa carinha bonita que o Marcos tem na frente de um post, para o Instagram, para o Zuckerberg, e fala assim, caraca, vou entregar o Marcos, porque o Marcos agora está bombado, está fortão, está bonito. Ele está aqui, ele está falando para mim que ele não consegue se olhar na frente do espelho sem se elogiar, que a autoestima dele está muito alta. Vocês viram que o Sobrão é um cara extremamente coerente com a realidade, né? Além de genialidade, ele tem essa alta coerência com a realidade. Parabéns. Simplicidade e coerência são minhas habilidades. Isso aí, sensacional. Aí o que acontece? Então a gente tem o tráfego orgânico, que é quando eu não pago para aparecer na frente das pessoas. Automaticamente o algoritmo me coloca na frente das pessoas. Tipo assim, estou postando lá no meu Instagram, ou colocando conteúdos no blog da minha empresa, ou do meu projeto, mas eu não pago anúncios. Isso é orgânico. É, isso é orgânico, você não paga anúncios. Você está à mercê, você está dependendo de um terceiro. Você está dependendo do Facebook, do Google, entregar o seu post para as pessoas. É óbvio que você pode ter estratégias para melhorar isso. Mas o tráfego pago é o quê? É quando eu pago para ativamente aparecer na frente das pessoas. Então eu ganho controle, eu ganho previsibilidade, que é uma palavra que todo empreendedor gosta, eu ganho previsibilidade do quanto que eu vou aparecer, e não só do quanto que eu vou aparecer, mas para quem que eu vou aparecer. Eu sempre dou o exemplo clássico. Eu posso mostrar o meu anúncio para mulheres que moram em Campinas, têm entre 20 e 25 anos, fazem aniversário em maio, estão usando um iPhone e têm interesse em moda e beleza. E aí o Facebook, o Google vai me dizer, Pedro, tem 30 mil pessoas que se encaixam nessa sua descrição. Está aqui, você pode anunciar para elas. Então não só eu tenho o poder de aparecer para as pessoas, como eu tenho o poder de aparecer para as pessoas certas. Essa é que é a grande genialidade dos anúncios online hoje. Eu acho que é um dos grandes poderes dos anúncios online, do tráfego online, é o poder da segmentação. Exatamente, exatamente. Você acha que todo tipo de empresa consegue segmentar para o seu público? Cara, é só você pensar. O seu cliente, ele está na internet? E a resposta sempre vai ser sim. Está todo mundo conectado o tempo inteiro. Anunciar sempre foi... Qual é o melhor lugar para você fazer o anúncio? Não interessa a época que você existe. Onde está o seu público. Onde está o seu público. E digo mais, para onde o seu público está olhando? Por que antes talvez era melhor anunciar no rádio do que anunciar em outros lugares? Porque estava todo mundo escutando rádio. Se amanhã todo mundo... Tem gente que me pergunta, Pedro, e se amanhã as pessoas pararem de acessar a internet e começarem a só escutar rádio? Eu falo, cara, nós vamos botar os anúncios no rádio. Porque vai ser o melhor lugar para você fazer os anúncios. É onde as pessoas estão ouvindo e para onde elas estão olhando. E hoje em dia está todo mundo olhando para o celular o tempo inteiro. Então esse é o melhor lugar para você fazer anúncios. Inclusive, às vezes eu estou no aeroporto, na rodoviária... E você para para reparar, né? E eu paro para reparar. É louco, não é louco? Não, 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 é bizarro. Cara, 80, 90% das pessoas estão com a cara no celular. E o seu cliente também. Inclusive, às vezes, no restaurante. Eu e a Lilica ali jantando. Aí às vezes comentam, amor, olha lá. Está todo mundo com a cara no celular. Aí eu pego e brinco. Então, Lilica, você tem que ter tolerância. Eu vou fazer um storyzinho aqui agora. Porque está todo mundo no celular. Eu tenho que estar onde o meu público está, né? Exatamente. Porque pela Lilica, eu faria story uma vez no mês. Mas eu falo, amor, eu preciso trazer a merendinha para dentro de casa. Não é? Qual é o nome da cachorrinha pequenininha? A Chloe. A Chloe. A Chloe tem que comer a raçãozinha dela. Exatamente. Chloe, Clo, Clo, Clotilde. O que ficar melhor aí para você. Mas, cara, toda empresa deveria anunciar. Esse é o resumo. Eu tenho certeza disso. Que toda empresa... Isso é verdade. E os anúncios, eles cada vez ficam mais caros. Pensa que você vai comprar uma ação. É como se você pudesse comprar a ação na baixa. A ação está baixa agora, entendeu? E ela vai cada vez ficar mais cara. Porque cada vez mais as empresas vão acordar para o fato de que elas têm que fazer os anúncios online. Às vezes, uma objeção das empresas, até das mais tradicionais, em não anunciar na internet ou se posicionar na internet é assim. Ah, mas não tem como eu vender o meu produto online. E aí, falta entender uma certa distinção entre vender na internet e vender com a internet. Total. Vender na internet é quando você tem o checkout online. Você tem o e-commerce, você tem lá uma interface, uma página que a pessoa bota os dados do cartão, emite o boleto e paga online. Isso é vender na internet. Realmente, algumas empresas não vão ter fit, não vão ter aderência com a venda na internet. Mas toda empresa tem pelo menos o fit com vender com a internet. Que é quando você gera demanda, você gera os leads, gera os cadastros, gera os prospectos para visitar a tua loja e comprar roupa, para ir no teu restaurante, para, por exemplo, pedir um orçamento para a sua gráfica, ou pedir uma visita no imóvel, se eu tenho imobiliário. Então, toda empresa pode vender com a internet. E tem muita gente que fala assim, ah, mas como é que eu faço um bom anúncio, Pedro? Qual que é o grande segredo de um bom anúncio? E assim, é meio óbvio. Outro dia o cara me perguntou, ah, mas eu quero atingir varejistas que ganham mais de 10 mil por mês. Como que eu faço para atingir esses caras? Porque quando eu vou lá procurar os interesses, eu acho só o interesse varejo. Não tem lá varejistas que ganham mais de 10 mil por mês. E às vezes tudo que você tem que fazer é muito simples, é você falar no seu anúncio com quem você quer falar. Então, é só você falar, cara, estou procurando varejistas que ganham mais de 10 mil por mês. Se você é um deles, eu tenho um convite para te fazer, eu tenho um recado para te dar. Cara, eu vou estar fazendo um congresso, sei lá, online, vou estar, tem um e-book aqui que eu estou disponibilizando para você, vou fazer uma consultoria do seu negócio, tudo que você precisa se cadastrar aqui na minha página, meu time vai entrar em contato com você para ver se XYZ. Então, às vezes é muito mais fácil da gente atingir o público certo do que a gente imagina. As pessoas, elas ficam overthinking, elas ficam pensando demais em como fazer e acabam ficando paralisadas por ficar com esses, ah, mas se eu fizer desse jeito, se eu fizer desse jeito, se eu fizer desse jeito. E, às vezes, tudo que você tem que fazer é vencer o que eu chamo de linha do cagaço, que é a linha do medo. Passa por cima da linha do medo. Bota o que eu falo, eu chamo de fraudão psicológico. Até uma vez, uma vez eu fiz um Reels. Fraudão, essa coisa é muito boa. Uma vez eu fiz um Reels, que eu literalmente pus um fraudão, uma fralda geriatra, geriatra, sabe? Falei alto, tá com medo, vai com medo mesmo. Se cagar, você tá com o fraudão e tal. E explodiu esse meu Reels, entendeu? Mas aí eu fui sofisticando o meu posicionamento, meu brand. Aí eu tirei fora esse Reels. Sou um cara mais premium e tal. E aí eu tirei o Reels. Eu pagaria pra ver esse Reels. Eu pagaria fácil. E assim, a minha equipe, com razão, não deixa eu colocar o Reels. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mas, realmente, às vezes, as pessoas... Fiquem só com essa imagem na sua imaginação agora, do fraudão geriatra. É que, muitas vezes, as pessoas, elas querem começar algo no negócio com a melhor estratégia, ou com a estratégia perfeita, ou uma estratégia certeira. E, às vezes, antes de acertar, você vai errar um pouquinho. Não, com certeza. E o legal é que, com o tráfego pago na internet, você consegue testar com pouco, né, Pedro? Não, é, cara, é muito barato. Você precisa de rios de dinheiro pra testar. É muito barato. Em média, assim, com 10 reais, você atinge mil pessoas. E não quaisquer mil pessoas. Você atinge as pessoas certas. E eu gostei muito do que você trouxe aí, que dá clareza pra quem nos está, nos ouvindo, nos assistindo. Ah, às vezes, eu não consigo a segmentação perfeita e precisa do meu público. Mas eu tenho algo que vai de encontro com o meu público e aquilo que eu falo no anúncio, eu escrevo no anúncio, também ajuda a segmentar. São os dois tipos de segmentação. Você pode selecionar lá o interesse que a pessoa tem ou você pode fazer a segmentação via aquilo que você está falando. A internet, cara, o anúncio online, ele tem que funcionar como um grande filtro. Um filtro dos seus prospectos, dos seus leads, das pessoas que vão entrar em contato com você. A sua grande missão é encontrar as pessoas certas. Tem gente que olha pra internet como se fosse assim, ah, não, é um volume muito grande, são muitos leads. Não é esse o foco. O foco é você encontrar pessoas altamente qualificadas que estão praticamente prontas pra comprar o seu produto. Inclusive, é o meu caso. Eu, por exemplo, eu vendo para empresários que faturam no mínimo um milhão por ano e quanto mais, melhor. E é muito específico, né? E é específico. E não tem lá uma segmentação de empresários com mais de 10 funcionários e tal. Aí o que eu faço? Nos meus anúncios, nos meus vídeos, eu falo isso. Eu, por exemplo, vou lá, bato na tela, porque até depois eu quero que você traga aqui, não sei, um framework, um método de coisas que funcionam em anúncios. Você é o grande mestre nisso. Vou lá, dou uma batidinha na tela e falo assim, ei, 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 você é empresário com mais de 10 funcionários, já está faturando aí um milhão, cinco, dez, esse anúncio é pra você. Então, quando eu faço isso, eu coloco em prática justamente o que você trouxe, né? A segmentação também com o anúncio. Então, combinando ali o interesse empreendedorismo, por exemplo, mais esse tipo de anúncio, você vai acabar pegando essas pessoas e repelindo as pessoas que não estão nessa faixa de faturamento. que não se enquadram nesse seu perfil que você quer. E acho que está funcionando, Pedrão, porque nós vamos jogar aí pra faturar uns 70, 80 milhões esse ano. Deve estar dando certo, né? Bom demais. Então, conta pra gente, eu vou fazer provavelmente a sua one million dollars question que sempre chega, né? Pedro, como é que eu faço um anúncio infalível, imbatível? Aquele anúncio que vai ganhar o Oscar, o Emmy, vai ganhar o prêmio Sobral de Tráfego? Olha, o melhor anúncio que existe é o anúncio mais simples. Muita gente acha que precisa de uma super produção, milhões de câmeras, cortes, um super roteiro e na maioria das vezes o que você precisa são três coisas. A primeira, você falou no seu anúncio que é um bom gancho. O que é um bom gancho? É algo que vai filtrar as pessoas que vão ouvir o seu anúncio e as que não vão ouvir. Porque o seu objetivo com tráfego é justamente repelir as pessoas erradas. Você tem que mandá-las embora. O seu anúncio, ele tem que ter o poder de repelir as pessoas. Então, o que é que pode ser um bom gancho? Primeira coisa que você pode usar, uma pergunta. Pô, você é empresário e fatura mais de um milhão por ano? Se sim, eu tenho um convite para te fazer. Você acabou de repelir todo mundo que não está nesse perfil. Óbvio que alguém pode acabar escutando seu anúncio que não está nesse perfil. mas a pessoa que fatura mais de um milhão por ano e é empresário, na hora ele vai falar assim... Até porque no meu caso também é assim, eu estou bonito demais, Pedro. Aí é fácil, é fácil. Então acaba que mesmo pessoas que não estão na minha segmentação, elas querem te ouvir. Querem ver que elas falam assim, pô, esse cara é top demais. Ele fala bem, ele é bonito demais. Então assim... Gente, desculpa, eu estou com problema de autoestima, ela está muito elevada, entendeu? Isso é ótimo, isso é ótimo. Então primeira coisa, um gancho. E aí tem assim, tem quatro maneiras de você fazer um gancho. A primeira é com uma perguntinha que é a mais fácil de fazer. A segunda é com uma sacada contra intuitiva. Essa aqui eu aprendi com o Endel. O Endel Carvalho, ele já veio aqui, né? Já veio aqui, já. Tem o podcast dele aqui então também. Então o Endel, ele fez um anúncio, a gente não se conhecia muito bem, mas o anúncio dele era assim, você sabia que a sua agenda está matando a sua produtividade? Aí eu falei assim, caraca velho, como? A minha agenda é o ápice da minha produtividade. E aí ele me explica por A mais B o porquê que a minha agenda está acabando com a minha produtividade. E na hora que eu escuto aquilo, cara, vem um insight, vem uma sensação de esse anúncio está falando comigo. E essa é a sensação que você tem que gerar no seu anúncio para o seu anúncio converter. Pô, esse anúncio está falando comigo. Quando você faz um anúncio, pô, empresários muito bonitos e com uma barba perfeita. Na hora eu me identifico, eu falo assim, pô, sou eu, empresário muito bonito com uma barba perfeita. Eu falo assim, esse anúncio ele está falando comigo. Quando ainda eu falo que a minha agenda está matando a minha produtividade, esse anúncio está falando comigo. Então, o que que todo empresário que fatura mais de um milhão pensa ser verdade e que não é? Me diz você. Essa foi difícil, né? Você que é empresário e fatura mais de um milhão e tem medo de quebrar o seu negócio... Não, não, mas uma coisa assim que todo empresário fala assim, cara, isso daqui é verdade, mas que na verdade não é. Você quer uma coisa contra-intuitiva. Contra-intuitiva. Você que é empresário fatura mais de um milhão e acha que cada funcionário que você contrata é uma dor de cabeça, isso é uma mentira. É uma mentira. Então, o seu anúncio pode começar. Se você acha que cada funcionário que você contrata é uma dor de cabeça, o seu negócio vai quebrar. Putz, você já largou... Legal. Já largou uma patada em cima do cara. Então, assim, você trouxe uma coisa que ele pensa, pô, eu penso assim, eu penso que toda nova contratação na minha empresa é uma dor de cabeça. Vou parar pra ver o que que esse cara tem pra falar. E aí você entra pra segunda parte do anúncio, que é o quê? Que é o corpo. O que que é o corpo do anúncio? No final das contas, quando você faz um anúncio, você sempre tem que ter um objetivo, que é chamar a pessoa pra algum lugar, é convidar a pessoa pra fazer alguma coisa. É o motivo pelo qual você tá fazendo aquele anúncio. Então, você chama a pessoa pro quê nos seus anúncios, normalmente? Pra ele se cadastrar numa página? É, pra preencher as informações que a minha equipe vai fazer um diagnóstico da sua empresa pra ver se você tá na hora de fazer a imersão da sociedade empresarial. Então tá, diagnóstico da sua empresa. Então, o que que é o corpo? O corpo é o que, quando e onde. Então, você acabou de fazer a pergunta, você é empresário, fatura mais de um milhão por ano, então eu tenho um convite pra te fazer. É o seguinte, o quê? A minha empresa vai fazer um diagnóstico, a minha equipe vai fazer um diagnóstico da sua empresa. Quando? Ainda hoje, você vai receber uma ligação da gente e a gente vai entrar em contato com você pra fazer esse diagnóstico. Então, esse é o corpo. É pra onde que a pessoa tá se cadastrando, pra onde que ela tá indo depois que ela clica naquele anúncio. E a última etapa é o simples call to action. É falar pra pessoa, cara, aperta no botão de saber mais que tá em algum lugar aqui perto de mim e faz o seu cadastro. Aperta no botão de download que tá em algum lugar aqui perto de mim pra baixar o nosso e-book. Então, são as três etapas. Gancho, corpo e call to action. Qual que é o problema das pessoas? Elas, a minha esposa, ela fala que às vezes o bichinho da improvisação ele me pica. Então, eu tô, sei lá, treinando uma palestra e aí eu tenho o roteiro certinho do que eu tenho que falar. E aí daqui a pouco eu começo a improvisar e começo a viajar na maionese. Ela fala assim, o bichinho da improvisação tá te picando de novo. E no anúncio, somente essas três partes e você tem que ser relativamente rápido pra falar isso. Rápido assim, 45 segundos, um minuto e meio no máximo vai ter um bom anúncio. É óbvio que a gente pode fazer um anúncio só com texto, anúncio no stories, anúncio com uma caixinha de perguntas, mas na essência um bom anúncio vai ter um bom gancho, um corpo simples e um call to action claro. Um call to action. É. Pedro, você é bom mesmo, né? Eu sou, eu sou bonzão, Nô. Pessoal, vou interromper aqui esse podcast que eu vou pegar uma consultoria de tráfego aqui. time, liga pro pessoal da nossa equipe de marketing. Manda eles virem aqui. Mas cara, sabe o negócio... Eu vou fazer isso com a galera daqui do Pode Acelerar. Todo dia eu gravo um anúncio. Sabe, um amigo meu me falou, você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz todos os dias porque isso é o que vai te moldar. E aí eu escolho com muita sabedoria aquilo que eu faço todos os dias. E tem gente que acha que ele tá exagerando, não é que ele grava um anúncio todo dia. Não, cara, todo dia eu gravo um anúncio. Todo dia, todo dia. Se for um anúncio de stories e a maioria deles nem vão pro ar, mas é uma prática. É o que você falou, com o celular, uma coisa simples, informal, enfim. Exatamente, porque a pessoa vai estar te assistindo na maioria das vezes na palma da mão dela, no celular. Então às vezes você bota uma estrutura muito complexa, uma câmera, uma iluminação muito boa e você acaba mais repelindo as pessoas do que atraindo. A maioria dos meus anúncios que mais convertem são anúncios que eu gravo com a própria câmera de selfie do meu celular. Pedro, quantos milhões você já investiu em campanhas de tráfego pra quantos tipos de... Quantas pessoas, quantas empresas diferentes? Os milhões que eu já investi, que eu tirei do meu bolso e coloquei, foram 10. Agora os que eu já gerenciei de outras empresas foram mais de 300 milhões. Mais de 300 milhões. Mais de 300 milhões. De quantas empresas barra pessoas mais ou menos? Mais ou menos umas 60 empresas diferentes. Uns 5 milhões em média ali. É, mas tem empresas que investiram 100. Alguma empresa investiu 100 desses 300 milhões. Então assim, não é... Tem muitas... Eu tenho muitas empresas menores e tenho algumas empresas que investiram 20, 30 e várias empresas que investiram pouco. Mas o que acontece? Até mesmo com as empresas que investiram pouco, eu... Muitas vezes é delas que eu tiro os meus maiores aprendizados de anúncios online. A gente tem... Eu sempre dou um exemplo, né? Que é... Eu cuido do tráfego hoje da... Hoje a gente faz a gestão do tráfego da Natália Arcuri. E a gente faz a gestão de tráfego de um cara que chama Seu Armindo. Seu Armindo, ele é apicultor. Ele é a pessoa, assim, ele trabalha com abelha. Ele é a pessoa que não tem o perfil de ser um grande comunicador. Cara, só que ele faz uns anúncios muito bons. Por quê? Porque ele segue o nosso método. Ele segue o nosso framework. Ele segue esse nosso passo a passo. Que é exatamente o que eu acabei de te explicar aqui. Então eu consigo aprender tanto com o pequeno empresário, pequeno e médio empresário que não vai investir tanto, que vai investir seus R$10 por dia, às vezes seus R$100 por dia, quanto a pessoa que vai estar colocando lá R$10 mil, R$20 mil, R$30 mil por dia em anúncio online. E de acordo com essa sua grande experiência aí, o que que... Claro que tem que testar tudo. Tem sempre os contextos, né? Qual o público, qual a empresa, ou a pessoa, o nicho e tudo mais. Mas, assim, você acredita que está caminhando para os anúncios em vídeo converterem mais do que os anúncios em imagem? Cara, eu acho que não. Assim, eu tenho... Hoje eu estou rodando, fazendo um investimento grande nesse mês em algumas campanhas específicas. Quando eu digo campanhas, são campanhas para divulgação de um produto, de um determinado evento. E é bem meio a meio. Assim, muitas vezes as imagens performam bem e muitas vezes os vídeos performam bem. Então, assim, eu diria que o 80-20, né? Que é o nosso conhecido pareto. Ele não está tanto assim no formato do anúncio, mas está, assim, na parte criativa do anúncio, no que está escrito, no que está sendo falado no vídeo. Muitas vezes, uma imagem com uma boa chamada, com uma boa headline, acaba convertendo melhor do que um vídeo e depende muito da pessoa. Se for um cara bonito igual você, normalmente o vídeo vai converter melhor, entendeu? Agora, é... Pedro, você é genial, cara. Eu, assim... Porra, eu já te amava, agora eu te amo mais, assim... Estou só enchendo a bola dele, que é para ver se ele me convida para a parte 2 do podcast. E a Lelica te falou, não enche a bola dele, hein? Então, a gente pode dar uma diretriz para os empreendedores que nós acompanham aqui? Sempre teste imagem e vídeo. Sempre. Imagem, sempre. Vale a pena testar. Não tem porquê não. Não tem porquê não. Se for uma diretriz, é assim, você vai anunciar na internet? Sempre faça, no mínimo, seis anúncios e procure anunciar para quatro tipos de segmentações diferentes. Então, quatro públicos diferentes. Ah, se o meu negócio é para empreendedores, eu vou anunciar para empreendedorismo, para pessoas que têm interesse no, sei lá, na revista pequena. Exame. Exame. Vou anunciar para as pessoas que se envolveram com o meu Instagram e vou anunciar para um público XYZ. Então, sempre teste diferentes segmentações e faça ali cinco, seis anúncios que não é algo tão sobrenatural de você fazer cinco, seis anúncios diferentes. Legal. E pela sua experiência também, você vê que os anúncios vêm diversificando muito o próximo passo do anúncio? Como assim? Deixa eu explicar. Então, me parece que antes eu navegando ali no feed e tudo mais, parece que sempre quando eu clicava no anúncio me mandava mais para uma landing page, para uma página de captura. Tá. E agora, parece que eu vejo mais variações. Manda um direct. Me chama no WhatsApp. Vai para o WhatsApp, manda aqui um messenger ou a própria captura lá dos dados dentro do Instagram, do Facebook, que é o Lead Ads. Sim, o Lead Ads. Parece que está tendo mais variações, mais inovações. Eu acho que assim, o mercado vai amadurecendo e as pessoas começam a testar coisas diferentes. Aquele negócio que na internet é igual a idade de cachorro, todo ano vale como sete. Então, não, não, é real, velho. É muito real. E o Brasil, tem muita gente que me pergunta assim, Pedro, quais são as suas referências? Que tipo de livro gringo que você está lendo? Porque a gente tem a mania de achar que as coisas de fora normalmente são melhores do que aqui. Cara, o mercado de anúncios no Brasil, é o mercado de anúncios online no Brasil, é o mercado mais desenvolvido no que diz respeito à performance de anúncios. A ficar de olho na métrica, quanto que está custando cada cadastro, quanto que está o custo por visualização do meu conteúdo. Estrategicamente falando e falando em termos de performance, o Brasil é um país, na minha opinião, de alguém que estuda muito isso, é o país mais desenvolvido no que diz respeito a esse universo dos anúncios online. Então, como a gente teve uma grande explosão do marketing digital dentro do Brasil, muita gente abraçando o marketing digital como, talvez erroneamente, a sua única estratégia de crescimento, mas como a gente teve esse grande movimento no marketing digital no Brasil, a gente começou muito tempo atrás a desenvolver as estratégias e hoje em dia a gente consegue ver países como México, Espanha, que são países, eu tenho bastante contato com o marketing digital e o tráfego nesses países, a gente vê o México e a Espanha como era o Brasil há 3, 4 anos atrás, que é exatamente isso aí que você está falando. Todo anúncio, você olha a mesma coisa, te leva para uma landing page, não tem essa variação de estratégias. E o brasileiro é brasileiro, a gente dá um jeitinho, se para de dar resultado, a gente fala assim, não, vamos achar uma nova estratégia para fazer esse negócio funcionar. E com os anúncios online é fácil você criar variações e possibilidades. Exatamente. E isso que você está falando, eu já ouvi algo nessa linha tem alguns anos. Em 2018, a gente começou a bater ali o marco de investir mais de um milhão por mês em tráfego pago lá no IBC. E aí um dia o Facebook chamou a gente para conversar. Fazer uma consultoria. Está mais próximo e tudo mais, a gente subiu lá no escalão de atendimento do Facebook. Então a gente passou a ter dois gerentes de contas e essa dupla de gerente de contas tinha cinco clientes só. A gente mais quatro. Eu era um deles. Todos. Eu era do mesmo do seu. Que é a Roberta Dantas. É isso aí. Pedro. Pedro. É meu chará. Olha só. Eles vão mudando as gerências, mas eram esses daí. E aí eles comentaram algo nesse sentido do quanto o Brasil era desenvolvido e o Brasil era um mercado importante para o Facebook. Sim, com certeza. E relembrando aqui para as pessoas que o Facebook é dono do Instagram, dono do WhatsApp. Então é tudo o ecossistema. É tudo dentro da mesma família. O Facebook agora se chama Meta. É verdade. A gente tem que se acostumar a falar o nome certo. E já que a gente falou de Meta aqui do nome do Facebook, Sobral, quando você se projeta assim para o futuro, você hoje tem dezenas de milhares de alunos na comunidade Sobral de tráfego, é indiscutivelmente assim o principal nome de tráfego hoje no Brasil. Quando você olha para o futuro, para daqui a três, cinco anos, quais são as metas do Pedro Sobral? Além de se manter meu amigo, que eu sei que é importante. Isso está no top 1. Isso aí é com certeza o top 1. Cara, eu tenho, a minha empresa, ela cresceu muito rápido. Essa que foi a verdade. Eu não estava 100% preparado para arcar com todas as responsabilidades do empreendedorismo. essa que é a verdade. Eu fiquei, durante muito tempo eu fiquei longe do empreender, de ter uma empresa, de ter alunos, de ser um produtor de conteúdo, de ter que fazer os stories no restaurante e a minha esposa também brigar comigo. Eu fiquei longe disso porque eu tinha medo de todas as responsabilidades que iam vir junto com esse movimento empreendedor. Mas teve um momento que eu vesti o meu fraldão geriátrico e fui para cima para fazer o que tinha que ser feito. E eu cresci muito rápido porque eu tenho uma modéstia à parte um produto muito bom que oferece uma solução que o mercado estava precisando muito que é justamente ensinar as pessoas a fazer a parada dos anúncios online, a ser um gestor de tráfego, a oferecer esse serviço para as empresas. E aí como eu cresci muito rápido eu fui contratando como eu sabia. Eu não tinha muito método, inclusive você está até me cobrando lá. E aí qual o acelerador empresarial que você vai ir, Pedrão? Eu tenho até que te marcar a data lá do que eu vou. Mas como eu cresci muito rápido eu fui contratando do jeito que eu sabia, eu fui treinando do jeito que eu sabia. Então hoje, no momento que a gente está conversando, eu estou muito numa etapa de reestruturação da empresa. Esse ano foi o primeiro ano eu estou com 35... Eu tenho dois grupos empresariais. A gente tem uma holding e aí tem a empresa que é dona da comunidade Sobral. A gente tem no total uns 90 colaboradores. Diretos são 50, mas a gente está sempre com mais ou menos 90, 100 colaboradores. No grupo Sobral eu tenho 30. E esse ano foi a primeira vez na vida que eu vi o organograma da minha empresa pronto. Então assim, aquela organização bonitinha, organograma, RH contratado, para te dar orgulho dessa daí. Olha só, meu Deus do céu, até errupiei aqui agora o meu coração. E aí o cara tem... Meu Deus. Coordenador de projetos. Está uma coisa linda, está uma coisa linda. Então assim, eu estou fazendo essa estruturação da empresa justamente para que eu consiga crescer com consistência nos próximos cinco anos. Porque eu realmente cheguei no momento ali que eu fui crescendo, crescendo, crescendo enlouquecidamente nos últimos quatro anos. E aí chegou no momento que eu falei assim, cara, agora eu tenho que burocratizar um pouco as coisas para que eu consiga crescer com mais consistência de maneira mais sustentável. Hoje a gente tem lá a comunidade com quase 40 mil alunos. Então a gente tem... A gente abocanhou uma parte muito grande desse mercado de pessoas que querem aprender a anunciar online. Eu super recomendo, sempre comprei a comunidade Sobral de Tráfego para os profissionais da minha equipe de marketing que operam ali o tráfego. Adorei o Jabá. É que eu estou elogiando ele para ele fazer esse tipo de coisa. Não, mas gente, é minha obrigação aqui facilitar a vida dos empresários. Às vezes o empresário tem lá um profissional fazendo o tráfego dele. Ou uma agência, muitas vezes. Ou um freelancer, ou uma agência e tal. Eu acho que esse empresário devia perguntar, você está lá no curso do Sobral, na comunidade Sobral de Tráfego? Porque todo mundo que é bom de tráfego está lá. Exatamente. É pré-requisita, tipo assim, para fazer pós-graduação tem que ter feito... Graduação. Para fazer tráfego. Para ser bom de tráfego tem que estar na comunidade do Sobral de Tráfego. Ô Edição, vocês cortam esse pedaço do que ele falou e manda para mim depois que eu vou usar isso de anúncio? Ô Gabi, lembra de negociar o cachê depois lá com a Pri, a esposa do Sobral que eu sei que é ela que manda. É ela que manda, não, não. Eu falei que eu tive o organograma e que eu estou organizando a empresa, eu estou mexendo aqui, né? Eu tenho o organograma, mas na verdade quem manda em tudo é a esposa. A esposa Priscila que é a coordenadora da parada toda. Mas eu sei inverter o jogo. Como é que inverte? Os homens falam, né? Ah, quem manda lá em casa é minha mulher, mulher que manda e tal. Enfim, aqui em casa não. Ah, tá bom. Aqui em casa quem manda sou eu. Ah, para a cara. Quem não vai descer aqui? Vai te puxar pela saroilha, vai te pegar pela orelha. Eu vou te ensinar agora como é que você vai começar a mandar a Priscila. Você quer aprender? Como mandar na sua esposa. Exatamente. Vem, vai, como é que é? Como inverter o jogo e parar com essa balela aí de que é a mulher que manda em casa. Não, quem manda é o homem. E eu vou te ensinar como agora. É hoje que eu me separo. Preste atenção. Você vai chegar na sua esposa. Você vai olhar nos olhos dela e você vai falar bem sério assim. Amor, eu estou mandando você mandar em mim o resto da vida. Você nunca me desobedeça. Você está me ouvindo? Estou falando muito sério com você, amor. Estou mandando você mandar em mim e não é para você me desobedecer nunca mais. De maneira nenhuma. Dali para frente a sua esposa vai sempre mandar em você achando que ela está mandando. Mas quem está mandando é você. Porque quando eu cheguei aqui o Marcos ele olhou para a Lilica e falou assim porque o relacionamento é feito de duas pessoas e uma sempre dá a última palavra. Não é mesmo, Lilica? Mas não faz sentido? Faz sentido. Você inverteu você? Então fala isso para a Priscila que ela vai continuar mandando mas a partir daquele momento ela está te obedecendo. Está tudo aqui. E aí você nunca mais vai desobedecer. Como é que a gente chegou nesse assunto? Pelo amor de Deus. Alguém me explica. Quando senta dois amigos para conversar são umas patotas também. O Sobral como é que você desenvolveu uma risada, uma gargalhada tão gostosa? Eu não sei. Nasci assim. Mas rir é um hábito. Eu juro para você. É uma coisa é bobo isso. Mas tem gente que não ri. e eu dou risada de qualquer coisa. Tem gente que fala assim nossa você ri muito fácil às vezes parece até que é fake. Eu falo cara às vezes eu até me forço a rir mas quando vê eu estou feliz eu estou com sorriso no rosto eu estou dando risada. E aí você se torna uma pessoa mais alegre. Mais leve, mais gostosa. E eu gosto que as pessoas me vejam assim. O Sobral você está com ele ele é sempre autoastral energia boa está sempre dando risada. E é um hábito um hábito que você vai criar o hábito até felicidade pode ser um hábito na sua vida. Concordo. Eu acho que tudo tudo é condicionamento ali. que se condicionou a achar que não dá para anunciar na internet não dá para ter uma agência um profissional de tráfego enfim assumiu aquilo como uma verdade e aí eu assim digo sabe veementemente cara está deixando dinheiro na mesa. Cada vez mais as empresas têm que explorar a internet os anúncios online seja para vender na internet converter pagar online faz o cliente pagar online ou para vender com a internet. Ou seja gera demanda para a tua equipe comercial para a tua loja é muito mais fácil de vender para quem já conhece a sua empresa do que para quem não conhece e a maneira mais barata de fazer as pessoas conhecerem a sua empresa hoje é através da internet ponto essa é que é a verdade e provavelmente distribuindo conteúdo então assim fazendo as empresas conhecerem a sua marca e às vezes tem que falar assim a minha empresa não tem alguém para aparecer para aparecer num podcast e falar alguma coisa mas pô a sua empresa ela tem uma cultura ela nasceu de algum lugar ela tem ela tem um porquê ela tem os seus funcionários ela às vezes tem uma sede às vezes não tem mas toda empresa tem aquilo que você pode mostrar para fazer as pessoas se conectarem com a sua empresa conhecer a sua empresa e falar assim caraca eu conheço aquela empresa a empresa pode declarar alguns embaixadores exatamente eu sou sócio de uma startup que se chama Nectar CRM e é uma é uma empresa de tecnologia que está em Goiânia nós estamos com 50 colaboradores e é um software para fazer gestão de equipes de vendas legal e aí lá na Nectar por exemplo temos o Eduardo que é ali o Head de Vendas e Marketing e ele aparece muito no Instagram da Nectar dando conteúdo falando mostrando bastidores fazendo webinário então assim porque o CNPJ ele é uma coisa estática mas todo CNPJ tem o seu CPF por trás exatamente você até fala isso que não tem CNPJ forte como é que você fala? não tem CNPJ forte com CPF fraco pô Sobral me acompanha no Instagram claro meu querido seus anúncios estão funcionando vou ligar para o meu diretor comercial aqui Vinícius aumentar o ticket do acelerador em 5 mil reais amanhã como assim porque o Sobral acabou de falar que me acompanha aqui meu conteúdo no Instagram até citou uma frasezinha você viu citou a frasezinha porque é de verdade legal mas isso eu vou me engabar meu conteúdo gratuito é muito bom mesmo tem uma galera que eu admiro muito e sou fã e me acompanho inclusive você claro enfim um monte de gente legal agora você está demorando muito para ir no acelerador em Sobral você está mais enrolado que o Thiago Brunet do que o Wendel Carvalho que eles já foram já foram você está mais enrolado que o Janguia Diniz o cara é bilionário o cara tem 14 mil funcionários ele já foi lá no acelerador empresarial você já não eu sou o cara muito ocupado como é que é o nome daqueles Paranauê que você faz com o corpo que você fica de cabeça para baixo como é que é aquilo lá cara eu quando eu tinha 18 anos eu deixei de ter dinheiro para ir na academia gostava de malhar e aí eu parei de ter dinheiro para ir na academia e aí eu comecei a usar de desculpa que eu não tinha dinheiro para malhar que eu estava novo lá faculdade essa vida de estudante e aí eu comecei a praticar um esporte que chama calistenia que é exercício com o peso do próprio corpo aí ali eu fui aprendendo sobre fazer exercício com o peso do corpo aí comecei a estudar sobre yoga sobre flexibilidade alongamento então assim hoje não tem um nome específico de uma coisa que eu faço mas são exercícios com o peso do próprio corpo é basicamente isso que é calistenia que é calistenia mas acredito na face da terra eu lembro que a primeira vez que eu fui contratado na vida para trabalhar para alguém foi para o Mayro Vergara eu lembro da sensação uma virada de chave da minha cabeça de que eu pensava assim caraca o Mayro me paga para eu ir na academia para eu me alimentar bem para eu ser uma pessoa melhor porque se eu sou uma pessoa melhor eu sou um funcionário melhor eu vou entregar mais resultado para ele e se eu sou uma pessoa melhor se eu sou um empresário um CPF melhor a minha empresa também vai ser melhor então eu sempre foco em pô quero ser uma pessoa mais saudável o que vai me fazer ser mais saudável tem gente pô você é um cara que está forte você está grande o Wendel também o Wendel é o maior grandão ele fala assim pô para mim ser mais saudável é isso esse corpo nessa estética para mim é outro caminho mas aí a gente pode se degladear horas aqui falando do o que é ser mais saudável mas no final acho que o que importa é a busca é a busca talvez é um conceito muito particular particular como sucesso muito individual o sucesso vai ter as suas nuances para cada um no seu caso é ficar de cabeça para baixo no meu caso é jogar um tenizinho quando eu vou falar com a minha nutricionista ela fala assim o que você quer eu quero ter mais força com o peso do meu corpo se você me botar para comer um monte e eu pesar 10 quilos a mais vou ter que ficar muito mais forte para ter força com o meu corpo porque uma coisa eu peso 75 outra coisa é se eu pesasse 90 ia ser muito mais difícil de fazer vamos até abrir um parêntese aqui nesse nosso papo de tráfego e tudo mais para chamar a atenção dos empresários que nos acompanham aqui porque é uma pergunta que eu recebo até com certa frequência na caixinha dos stories que eu não consigo dar uma resposta assim específica talvez você consiga me ajudar é que assim qual a correlação de sucesso na empresa com atividade física ou qual é o peso sabe quantos por tipo assim me pergunto Marcos quantos por cento fazer atividade física impacta nos seus impacta nos seus negócios tem que fazer ou não e aí eu quero essa opinião porque eu sei que você é um cara que se alimenta bem que faz atividade física e poxa um cara super bem sucedido também né eu acredito que é assim olha outro dia eu estava até fazendo exercício eu postei uma sequência de stories falando às vezes eu gosto de fazer exercícios que me deixam o tempo inteiro com vontade de desistir então eu estou lá fazendo um treino e eu estou o tempo inteiro falando assim cara por que eu estou fazendo isso eu não aguento mais fazer isso eu vou parar vou parar na metade vou fazer só mais um e vou parar por que? não tem ninguém me vendo por que eu vou ficar fazendo isso daqui só que o que acontece ao mesmo tempo que eu tenho essa voz vozinha falando pra mim isso eu tenho uma outra vozinha aqui que está dizendo cara vai velho vai só mais um você não vai morrer vai encara encara e aí eu estou quando eu estou fazendo exercício eu estou treinando essa vozinha que diz para eu dar mais um passo e pô empreender não é uma coisa fácil cara não é super gostosinha não é não são só não é só o empreender não é o todinho gelado como eu tenho um amigo meu que fala empreender tem um monte de dificuldades muito mais do que se fosse muitas vezes do que se você fosse funcionário de uma empresa então constantemente você vai precisar dessa vozinha te dizendo cara vai você tem que fazer faz o que tem que ser feito então em primeiro lugar para mim fazer exercício é sobre treinar essa voz que diz para você seguir em frente e em segundo lugar assim cara você está trabalhando por que? eu sei que muitas empresas tem um um porquê de pô quero transformar o mundo assim quero transformar as pessoas quero você eu estou cheio das suas frases eu estou cheio das suas frases eu vou aumentar o acelerador mais 5 mil que uma nota fiscal é uma troca de energia quando você está não é quando você está vendendo o que você está fazendo é uma troca de energia você está trazendo uma melhora na vida das pessoas isso é verdade total só que ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer que você empreende para ter uma vida melhor eu comecei a empreender para ter uma vida melhor para ter dinheiro para viajar para ter uma casa legal para ter um estúdio legal para fazer um podcast convidar um amigo para conversar junto comigo então assim como que você vai aproveitar isso se você não tem um corpo que é saudável para mim essa é a grande questão qual que é a correlação cara correlação é se o seu corpo é saudável você vai aproveitar mais tempo eu sempre falo que eu vou viver até os 140 e toda eu tenho 26 anos e eu sempre escuto cara você só faz isso porque você tem 26 anos você só faz isso porque você tem 15 anos você só faz isso porque você tem 16 17, 18 eu passei a minha vida inteira escutando isso e eu juro para você um dos meus objetivos de vida é ter 70 anos e alguém me olhar e falar assim você só faz isso porque você tem 70 e eu quero passar o resto da minha vida escutando isso das pessoas culpando o meu sucesso e as coisas que eu faço por causa da minha idade e muitas vezes são coisas relacionadas a saúde ah porque o Sobró fica de cabeça para baixo ele faz isso e aquilo não é só porque ele tem 26 não é só porque ele tem não sei quanto então assim eu quero aproveitar a minha vida eu acho que o quanto mais saudável eu for mais eu vou conseguir aproveitar os frutos do que eu empreendi da empresa que eu criei e daquilo que eu estou plantando hoje é porque não faz sentido você constrói um negócio de sucesso tem um certo colchão financeiro um certo conforto financeiro aí você está com 60 anos vai pegar o seu neto ai dor nas costas não consegue colocar a mala a mala no negócio do avião aí a patroa fala assim amor vamos fazer uma noite caliente aí você ai meu coração ai meu coração tipo sabe não faz sentido não faz cara você tem que ter um desenho muito claro na sua mente do que é sucesso para você e no seu desenho de sucesso tem que ter tem que estar nesse desenho ter uma vida saudável não tem como não estar entendeu o nosso corpo ele 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 de certa forma é o nosso templo é com certeza e a gente tem que cuidar bem desse templo e você performa melhor cara não tem não existe meu humor hoje é melhor minha 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 segurança para fazer tudo a minha autoestima está lá em cima isso isso acaba me dando isso transborda cara isso me dá mais empatia isso me dá mais conexão com as pessoas isso me dá mais resiliência que meu uma coisa dá errado atualmente eu olho no espelho e falo assim meu ah não não pode ser não tem como dar asa ele não meteu essa ele não fala essa então eu estou meio imbatível eu estou imbatível mas você se sente um super homem você sente que você pode resolver qualquer problema e atividade física é para mim uma das coisas mais inteligentes do mundo por que? geralmente a atividade física não é ligada ao cérebro porque você movimenta o corpo mas por que a atividade física é uma das coisas mais inteligentes do planeta terra? porque cara o custo para você praticar atividade física perto a quantidade perto da quantidade de benefícios que você tem é muito desproporcional é desproporcional meu que você nem vá para a academia que você compre um tênis mais ou menos de 400 reais para dar uma corridinha de meia hora todo dia é tanto ROI nesses 400 reais e para mim decisões inteligentes comportamentos inteligentes são decisões e comportamentos que o retorno é muito maior é desproporcional ao custo de tempo e dinheiro daquele comportamento daquela decisão total então assim eu não vou falar isso por mal porque eu sou melhor que ninguém e tal mas quem não faz atividade física de um certo ângulo na minha opinião é burro cara eu sou extremamente competitivo eu olho para os meus concorrentes que não praticam uma atividade física e eu sei que eles já estão anos luz atrás de mim entendeu eu falo assim cara você não tem chance de me vencer você não tem chance eu compito com a minha sombra sério eu olho para o cara e vejo assim se você não faz atividade física você não tem a menor chance de competir com o meu dedinho eu estou anos luz na sua frente e tem um conceito que chama hábitos angulares hábitos angulares que é assim não dá para ter uma conexão assim ai malhei hoje então faturei 30% a mais só que a atividade física é um hábito se fosse assim já agora já ia ter gente soltando o computador e fazendo 30 flexões falando tá deixei tá chegando o lucro mas a atividade física é um hábito angular então é um hábito que dispara uma série de outros benefícios positivos então quando eu faço atividade física pela manhã você diz estou treinando a minha conversa interior para que eu possa meu diálogo interno para que eu possa dar mais um passo para que eu possa ser mais poderoso comigo mesmo só não é diálogo é monólogo mas eu tenho duas vozes então é diálogo ai beleza se for o pedrinho bom ou o pedrinho mal ai beleza exatamente não é diálogo é que o diálogo é duas pessoas é verdade é verdade mas enfim é um papo filosófico aqui que não vem ao caso você por exemplo treina disposição energia dorme melhor dorme melhor então atividade física dispara tanta por isso que a gente fala que é angular é uma espécie de alavanca que desobstrui um monte de outras e muitas vezes você até vai se alimentar melhor quando você está treinando bem porque cara a minha esposa ela fala não o Pedro tem que se alimentar bem e ele tem que fazer o exercício dele porque senão ele começa a ficar mal humorado e ela sabe eu fico eu fico mal humorado eu começo a ficar insuportável nem eu me aguento agora quando eu estou fazendo exercício quando eu estou me alimentando bem todo o resto na minha vida flui melhor cara hoje de manhã foi um dos dias que eu estava assim cara sem vontade nenhuma de fazer o que tinha que ser feito porque assim no fundo todo mundo sabe o que tem que ser feito a gente às vezes quer um motivo a gente quer pagar para alguém nos contar aquilo ali mas no fundo você já sabe você sabe como é que emagrece você sabe como é que você fica mais fit todo mundo sabe come saudável você sabe o que é saudável sabe o que não é você sabe que você tem que fazer exercício eu sabia o que tinha que ser feito mas eu estava numa preguiça e aí o que eu fiz hoje eu tinha que gravar uma série de anúncios de manhã aí eu acordei tomei um banho fiz a minha barbiche sentei na frente da câmera não me alonguei não fiz meus exercícios sentei na frente da câmera comecei a tentar gravar cara não fluia eu estava travado os anúncios não estavam indo não estavam indo não estavam indo não estavam indo eu falei tá não vou parar vou dar uma respirada me levantei falei cara vou me alongar fiz a minha rotina matinal no meio da manhã totalmente incomum fui lá me alonguei e tal dei uma respirada voltei pra gravar cara foi um anúncio atrás do outro sentava gravava sentava gravava aí tudo começou a fluir melhor então assim o exercício ele faz todo o resto melhorar até mesmo a parte intelectual a parte de você ter que tomar suas decisões você ter que gravar um anúncio subir um anúncio fazer uma campanha fazer uma reunião com o seu liderado fazer uma reunião com o seu time tudo fica muito melhor Sobral agora é o seguinte quais são os erros mais comuns que você vê as empresas e os gestores de tráfego cometendo nas suas estratégias de tráfego e nas suas campanhas tá eu acho que é assim vamos começar pelo começo que é eu tô sempre vamos começar pelo começo né ele tá isso é importante é importante é importante mas até o final desse podcast eu quero que você inove e em algum momento você começa pelo meio pelo final tá fechou pensa em uma solução deixa comigo deixa comigo que hoje eu me alonguei então eu consigo tô usando porque parece assim não não alongou tocou no pezinho lá tá zerou velho o cara vai conseguir fazer tudo agora assim o principal erro é você achar que o tráfego vai fazer o milagre que fazer os anúncios é a grande solução para todos os seus problemas e não entender que no final das contas o que você sempre precisa é de um bom time comercial é de um excelente produto é de um bom atendimento depois do que acontece no tráfego pago o tráfego pago ele é o meio de campo mas o ataque vai ser o seu comercial vai ser a pessoa que vai fechar a venda vai ser o seu produto vai ser a sua oferta então é entender que o tráfego pago ele desempenha um papel e não distorcer esse papel colocando ele como o atacante da sua estratégia legal ponto esse é o primeiro ponto ou seja ele não é o resolvedor não é o remédio que cura todas as doenças não é o remédio que cura todas as doenças exatamente ele é só o meio de campo mas você precisa de um bom ataque o segundo erro é não ter uma boa defesa então a gente vou usar a analogia do futebol aqui já que eu peguei o meio de campo e o ataque o que é a sua boa defesa a sua boa defesa é a sua base se você não tem defesa cara a qualquer momento o time adversário vai passar e vai chutar pro gol e já era se você não tem nem goleiro então o cara vai chutar de longe e vai fazer gol uma boa defesa é justamente aquilo que a gente estava falando de criar uma estratégia em que as pessoas conheçam a sua empresa ou seja criar uma audiência pra toda empresa que eu começo a fazer tráfego pago a primeira coisa que eu chego pra eles e pergunto é como é que a gente vai criar uma audiência que tipo de conteúdo que a gente vai levar pras pessoas então o tráfego pago ele não é uma uma estratégia de uma etapa só de ah vamos só só mandar pro ataque essa bola aqui vamos só chutar pro gol não você precisa ter uma estratégia de construir uma audiência divulgar um conteúdo eu tenho certeza que você que acompanha o Marcos aqui você já viu alguma vez um conteúdo dele aparecendo na sua linha do tempo patrocinado dele de algum conteúdo te ensinando alguma coisa no final das contas o que o Marcos tá fazendo ele tá entregando ele tá melhorando a defesa dele ele tá criando uma audiência tá criando uma base de pessoas interessadas naquilo que ele ensina e aí depois num segundo passo do tráfego pago ele vai chutar pro gol ele vai mandar pro ataque essa bola então primeiro erro é achar que o tráfego faz milagre segundo erro é não usar o tráfego pago pra construir uma audiência qualificada que vai comprar o produto terceiro erro é não entender uma coisa que é simples que eu até falei aqui no começo do podcast que eu era o cara mais simples que existia que o segredo dos anúncios online são os anúncios online você precisa ter bons anúncios não tem como você pode ter uma estratégia horrível se você tem um excelente anúncio muitas vezes você vai ter muito resultado porque o anúncio é a variável mais importante o que é o anúncio é o que você vai divulgar a imagem que você vai colocar na frente das pessoas o vídeo que você vai colocar na frente das pessoas a legenda também tem um peso a legenda tem um peso gigante tudo faz parte tem um peso relevante também tem um peso relevante então assim é tudo que você vai colocar ali na divulgação ai Pedro como é que eu faço um bom anúncio um bom gancho um bom corpo um bom auto action é sempre baseado nesses três aspectos um dos pontos que você trouxe sobre criar uma audiência inclusive aqui hoje no acelerador empresarial a gente está investindo em média 350 mil por mês de tráfego no total é já é um valorzinho já é uma graninha não é a Sobral assim que já investiu na minha própria conta eu invisto menos do que isso então é desses 350 mil 50% é pra criar audiência é distribuir conteúdo então é a masterclass a gente pega os vídeos os conteúdos que mais performam impulsiona promove e os outros 50% é pra gerar leads pra equipe comercial pra eles converterem no telefone e muitas vezes gera leads das pessoas que consumiram os conteúdos a gente só gera lead pra quem consumir os nossos conteúdos e volta no que eu falei que o tráfego ele não deixa de ser um grande filtro e aí que as pessoas se perdem quando você está fazendo um conteúdo e você está divulgando ele na verdade você está filtrando uma audiência você está pegando um bolo de gente e você está filtrando porque só um pedaço daquela audiência vai consumir o seu conteúdo e aí você pegou esse pedaço que consome o seu conteúdo e aí você beleza essa galera ela é mais qualificada e aí essa é a galera que eu vou mandar pro meu comercial e é o que eu vejo que mais falta nas empresas ô Pedrão principalmente as empresas que querem fazer o que eu chamo de inside sales o que o mercado chama de inside sales que é esse eu criei um termo que eu chamo de funil mar vendas tá que é a integração de marketing vendas tá é porque eu realmente não sei onde um termina e o outro começa ou onde um começa e o outro termina tem que estar muito alinhado essa passagem de bastão de marketing vendas e aí nessa estratégia mar vendas que é o inside sales que você tem o marketing digital que gera lead passa a bola pra equipe comercial é eu vejo que o erro mais clássico das empresas é de fato não criarem audiência que aí direto ah não vamos gerar lead pra equipe comercial mas se você não tem público se as pessoas não consumiram conteúdo você vai gerar um lead frio às vezes até um de caro aí você vai trazer uma tonelada de trabalho às vezes até é mais barato mas você vai trazer uma tonelada de trabalho pro seu comercial que não vai converter é só que aí às vezes os empresários eles não têm paciência é de ir na jornada mais adequada criar uma estratégia de dois passos e não de um único passo isso que é o resultado rápido ah não então eu contratei uma agência e eu quero pra mim resultado é lead e amanhã só que o que tem que mudar na mentalidade é que com tráfego pago você não só compra o lead você pode comprar por exemplo uma visualização até o final de um vídeo cara eu divulgo aulas de uma hora e meia duas horas com tráfego pago essas aulas que eu divulgo muitas vezes eu pago três dois três reais pra alguém ver uma aula de uma hora e meia duas horas até o final uma aula onde eu tô ensinando sobre anúncio online pô esse cara é o cara que ele tá morrendo de vontade de aprender aquele assunto é muito mais fácil eu gastar dois três reais pra fazer essa pessoa ver o vídeo até o final e depois mandar ele pro meu comercial do que eu gastar cem reais tentando encontrar esse cara no meio de um mar de gente então a estratégia de dois passos de pô cria uma audiência qualificada através de um bom conteúdo e aí isso é importante quanto melhor for o conteúdo mais qualificada vai ser a audiência que vem daquele conteúdo quanto mais insights aquele conteúdo trouxer quanto mais o ouro tiver naquele conteúdo melhor vão ser as pessoas que vão vir a partir daquele conteúdo divulga esse conteúdo depois manda pra um comercial depois manda pra uma página de vendas ou até mesmo depois manda direto pra um checkout que é muitas vezes o que eu faço cara a taxa de conversão ela é absurda porque você tem uma audiência com um nível de consciência muito grande sobre o que você vende sobre a solução que você entrega sobre o problema que ela tem e que você resolve esse problema e aí é só chutar pro gol e aí eu acho que você acertou a mão na palavra marketing de conteúdo esse é o grande gargalo que as empresas não tem e por isso que eu digo que no futuro todas as empresas vão ter alguém lá na equipe dedicado com o celular na mão produzindo conteúdo responsável pela produção do conteúdo exatamente hoje eu diria que em 70% 80% das empresas caberiam uma pessoa lá no marketing com o celularzinho na mão faz stories embalando a caixa esse aqui é nosso RH esse aqui são nossas metas olha o depoimento do cliente esse aqui é o dono da empresa o seu Aldair conta aí a história da nossa empresa Aldair é muito o nome do dono da empresa a gente vai eu ressignifiquei a sua persona agora a sua persona é o seu Aldair é o seu Aldair exatamente então você hoje será que não valeria a pena e não é um salário muito alto não sabe alguém ali depende da região do Brasil isso vai variar mas entre 2 mil e 4 mil reais que tá com um bom celular na mão produzindo conteúdo esse conteúdo vai pro teu Instagram vai pro teu Facebook vai pro teu YouTube vai pro teu LinkedIn vai pra plataforma de mídia social mais aderente ao seu público e alguns desses conteúdos também vão virar uma coisa que eu chamo de arsenal de materiais da equipe comercial então toda empresa que tem uma equipe comercial tem que ter um arsenal de materiais que ajuda o comercial a vender tô falando de depoimentos de prints de clientes satisfeitos tô falando de PDF sobre a solução da empresa tem empresa Sobral que não dá ali o mínimo de material pro vendedor vender sabe mensagem padrão no WhatsApp é uma página que explica é da munição pro comercial é isso né por isso que eu gosto do termo arsenal ou seja aquele arsenal ali de ferramentas para que o teu vendedor possa vender mais então a área de marketing ela tem que criar alguns materiais de apoio à venda para que o vendedor consiga transmitir mais credibilidade para que o vendedor consiga ser mais persuasivo e aumentar a taxa de conversão então uma vez aqui no acelerador a gente criou por exemplo porque as nossas especialistas a gente posiciona o nosso time de vendas como especialista do método acelerador empresarial e eu recomendo isso para todas as empresas transforme a sua equipe comercial em especialistas do teu produto do seu segmento porque as pessoas amam comprar mas elas odeiam o que venda para elas então quando eu chego numa concessionária ao invés do vendedor me atender vai ser um especialista um especialista da Volvo vai te atender agora já dá outro não dá um punch você empodera o teu comercial é verdade você vai numa farmácia de manipulação a vendedora vai te atender e até a pessoa do comercial se sente mais empoderada mais empoderada e isso também traz ali uma certa uma certa postura na equipe comercial de ser mais consultivo você não é um tirador de ser especialista e de querer entender mais sobre o produto que no final das contas é a coisa mais importante para o comercial exato e hoje muitas vezes o cliente ele vai para um processo de compras ele entende mais do produto ou do serviço do que o vendedor por quê? porque tem o Google então o cara vai lá ele faz o dever de casa ele faz o dever de casa então posicione a sua equipe como especialista no teu produto ou no teu serviço isso vai dar autoridade para o teu time e além disso o cliente vai perceber mais valor no relacionamento com a sua equipe comercial então ah eu tenho uma loja de roupa especialista em moda feminina ou eu tenho uma indústria de papelão ao invés de ser vendedor sabe é o especialista de embalagens que legal ou uma loja de suplemento especialista de vida fitness de enfim hipertrofia crescimento muscular tudo mais esse aí eu poderia ser sim alguém para o Marcos por favor produção socorro tira o Marcos daqui com amigos aqui que eu gosto muito eu fico mais soltinho lá em Goiás ou Sobral tem um arroz que é o arroz cristal arroz cristal aí tem uma propaganda do arroz cristal que ficou famosa muitos anos que é assim soltinho soltinho como arroz cristal aí você está igual arroz cristal família ou algum amigo que está muito soltinho você fala você está arroz cristal você está soltinho igual arroz cristal é muito boa o Sobral então é muito legal a gente trazer essa consciência aqui para os empresários da importância dos anúncios online tem o poder do tráfego mas ele não é não é o risco não é milagre de tudo é com certeza se você tem um produto porcaria já era tem audiência enfim vai ser mais difícil ter resultado com o tráfego com certeza tanto que hoje tem gente que me pergunta assim Pedro quais são os critérios para você atender uma empresa para você fazer o tráfego de uma empresa o primeiro critério é a empresa estar disposta a produzir conteúdo porque se ela não tiver até dá para ter resultado com tráfego mas é muito mais difícil e aí é muito mais difícil do meu nome ficar bem na como falar no Rio Grande do Sul bem na fita porque quando sobrou é bom toda empresa que ele toca para fazer dá resultado não é que o Sobral é bom o Sobral é esperto o Sobral pega as empresas que ele sabe que vai dar resultado então pô primeira coisa é que a empresa tem que estar disposta a fazer essa produção de conteúdo e segunda que a empresa tem que estar disposta a investir testar experimentar gravar novos anúncios testar novas estratégias testar novas segmentações porque no final das contas cara o que faz o tráfego funcionar é o teste você precisa ah Pedro que profissional que eu busco para minha empresa para ser um gestor de tráfego você tem que pegar aquele menino aquela menina com apetite com vontade de aprender com vontade de testar com vontade de fuçar porque é isso que eu busco no gestor de tráfego quando eu vou contratar um gestor para mim é isso que eu quero é alguém com apetite alguém com sede alguém querendo fuçar alguém querendo aprender aquela pessoa que é quase maníaca que gosta dos detalhes é essa pessoa que eu vou trazer para o meu time capacidade fuçativa capacidade fuçativa vai fazer um disco que tem que ter o Czão lá em cima legal Sobral e como para quem hoje tem uma agência ou um marketing interno ou um frila de tráfego o que é esse empresário que hoje já tem algum tipo de serviço de tráfego sendo prestado que perguntas ele pode fazer para quem está fazendo tráfego ou que elementos ele pode chegar checar sabe que coisas ele pode fazer para entender pô será que estão fazendo minimamente um bom trabalho aqui será que sabe tem algumas perguntas chave tem algumas perguntas chave algum relatório alguma coisa que ele pode perguntar vamos começar pelo meio essa é boa essa pergunta pelo meio pelo meio ele me desafiou ele me desafiou depois que o o começo é o tráfego ser feito depois que o tráfego foi feito lá no meio do processo tem a geração dos relatórios cara a primeira coisa capriche com os relatórios parece uma coisa boba mas o relatório ele é bonito ele é feio ele é uma planilha branca ele está coloridinho ele tem a identidade visual da empresa o capricho com o relatório mostra a organização do gestor de tráfego legal e organização é uma das skills mais importantes do gestor de tráfego não quer dizer que sempre que o relatório está feio o trabalho está sendo mal feito mas aí como que você vai saber se o trabalho está sendo bem feito ou mal feito você que é o empresário você não tem que entender sobre tráfego pago então muitas vezes você não vai conseguir abrir o gerenciador lá e fazer uma análise minuciosa para saber se o trabalho está sendo bem feito ou não mas algo que você pode pedir para o seu gestor é para ele te mostrar o histórico de edições o que é o histórico de edições ele mostra tudo o que foi feito de alterações na conta tráfego pago é sobre otimização moçada tráfego pago é sobre otimização é sobre você melhorar o que foi feito ninguém cria a campanha perfeita as pessoas elas melhoram as campanhas em busca da campanha perfeita então se nunca tem o que é uma melhora o que é uma otimização é fazer uma mudança em busca de uma melhora no resultado fechou? então eu mudo para buscar uma melhora no resultado se eu entro na conta do meu gestor peço para ele me mostrar quando que ele mudou alguma coisa na conta e faz um mês que ele não muda nada na minha conta ele não está otimizando você não consegue você não tem a capacidade analítica você é empresário de avaliar se aquela mudança foi perfeita se ela não foi mas só de saber se ele está ou se ele não está fazendo alterações eu já sei se o trabalho está bom ou se o trabalho está ruim a maior parte das contas que eu entro e aí parece assim ah não mas isso é muito pouco mas eu garanto para você a maior parte das contas que eu entro para analisar eu faço essa análise vamos começar pelo final vamos começar olhando se a pessoa melhorou alguma coisa se ela fez o trabalho dela o final é a pessoa fazer o trabalho vamos começar pelo final a pessoa está fazendo o trabalho dela não, não está ela nem alterações está fazendo eu olho lá o histórico de edições e vejo que o trabalho do cara está uma porcaria aí o que eu vou fazer aí ou eu vou ter uma conversa com esse funcionário e falar assim pô, vi uma entrevista com o Sobral ele falou do histórico de edições vi que você não está fazendo trabalho aqui na nossa conta como é que a gente pode solucionar isso ou você vai procurar um profissional melhor para te atender então talvez uma pergunta que pode ser feita para quem está fazendo tráfego é o quanto você está otimizando me mostra me mostra e como que você dá para testar muito né Sobral exatamente e como que você organiza as nossas otimizações de quanto em quanto tempo você está testando novos públicos de quanto em quanto tempo você está testando novas segmentações qual que foi a última cagada que a gente fez no tráfego boa qual foi a última cagada que você que a gente fez nas nossas campanhas porque vai ter erro vai ter erro vai ter erro o que não funcionou fala para mim o que não funcionou me fala quais foram as cinco últimas coisas que você testou aqui na nossa conta cara você mandou essas cinco perguntinhas aí para o gestor de tráfego na hora se ele for bom ele vai responder na lata se ele der a gaguejada você já sabe mas Sobral foi genial porque numa única resposta você conseguiu começar do meio e começar do fim óbvio você me desafiou velho numa só que que é isso sensacional eu estava pensando aqui como é que eu vou começar do meio meu Deus excelente excelente Sobral seguinte brother qual é a pergunta lá vem ele lá vem ele qual é a pergunta que eu ainda não te fiz que eu deveria ter te feito para que você traga aqui uma mensagem uma resposta sobre qualquer coisa em tráfego na vida tudo mais e enquanto você pensa assim essa questão o tráfego pago assim na internet também vicia ou não eu gostei o que eu gostei foi do também eu fiquei pensando que outras coisas que viciam que ele estava se referindo cara vicia pior que vicia porque resultado é uma coisa que vicia é igual quando você começa a malhar e você começa a ver resultado você quer mais você quer fazer mais e o tráfego dá muito resultado cara eu acho que a coisa que você não me perguntou mas não responde só pergunta ah não respondo não responde só pergunta que você não me perguntou você deveria ter me perguntado qual foi a minha maior cagada no tráfego pago tá legal tá então o sobral quero comentar uma coisa que você falou deixa a perguntinha de canto aqui tá tá fechou você trouxe uma coisa aí que eu concordo mas eu quero dar uma ponderada você concorda mas discorda é isso? ele não ele não concorda ele não é ele achou um jeito bonito de falar que ele não concorda comigo vai vai discorda não é porque você comentou assim né pô o empresário não vai saber olhar lá exatamente qual a cagada não parcialmente eu concordo eu só queria fazer um adendo manda pra mim um adendo que é assim que o que eu recomendo pros empresários sempre assim eu acho que é assim eu trabalho um conceito que eu falo assim eu acho que o dono da empresa ou a dona da empresa porque temos cada vez mais mulheres brilhantes arrasando dentro da empresa sim como a Priscila sua esposa e a Aline aqui também minha soça nossa o grupo acelerador sem a Aline tava lascado não tava acelerando não tava então o dono a dona da empresa ele tem que ser como como um maestro que tem uma orquestra tá então o que que o maestro faz o maestro tem lá sua batuta e com a batuta ele vai dando ritmo ele vai dando tom ele vai ouvindo se os membros da orquestra que é a sua equipe estão tocando de maneira afinada se eles estão em sinergia em sintonia então ele busca criar uma excelência através da sua batuta coordenando ali as pessoas pra gerar uma altíssima satisfação do cliente que é evidenciada quando a plateia se levanta ao final da apresentação e aplaude de pé a empresa é muito igual você tá lá com a sua batuta você tem a sua orquestra e você tem que orquestrar processos e pessoas tá geralmente o maestro ele não sabe tocar todos os instrumentos qual que é o maestro mais famoso do Brasil o maestro João Carlos ele é um excelente pianista mas se você der um instrumento de sopro ou de corda ele não vai saber tocar mas apesar de não saber tocar ele sabe ouvir se tá afinado ele tem uma ideia então assim realmente não dá pro empresário aprender a apertar os botões do tráfego mas eu acho que ele não pode fazer papel de bobo ele tem que saber pelo menos ouvir um pouquinho por isso que eu falo pros empresários enriquece o seu repertório pelo menos conceitualmente pelo menos com certas referências sobre tudo que é importante pro seu negócio então tá faça o tráfego ou quero fazer ou quero fazer o marketing digital não vou aprender a apertar botão mas quando o gestor de tráfego falar assim eu sei conversar com ele é isso eu sei conversar com ele é isso tipo assim então quando ele falar assim ó o custo por clique foi tanto aí você ah o que é um custo por clique sabe aprende fuça o ABC e a pergunta até pro gestor de tráfego exato o que é isso me explica então assim esse mínimo que é abre aspas saber ouvir se o instrumento tá afinado ou não o empresário tem que saber é claro ele não pode cometer a loucura de querer ser bom com o piano com todos os instrumentos todos os instrumentos sabe então seja esse maestro que orquestra processo de pessoas tem instrumentos que você vai descer lá e você vai tocar e você vai arrasar como o maestro João Carlos com o piano mas mais importante do que o instrumento que você toca é saber ouvir tem que saber ouvir lá o time de tecnologia tem que saber ouvir se o galera do marketing do tráfego tá tocando afinado aí você tem que estudar você tem que ser um estudioso amigão você tem que enriquecer o seu repertório uma coisa que eu que eu fazia papel de bobo às vezes eu fui estudar pelo menos um pouquinho é tecnologia chegava a minha gerente de desenvolvimento de software lá no imbc pra conversar comigo e ela o banco o rub and rails a biblioteca e o código e não sei o que e ela falava um monte de coisa eu ficava boiando o que que tá acontecendo aí um dia eu falei assim ô Nath pode tirar aí umas 3 horas você vai me ensinar todas essas siglinhas que você fala aí e cara isso é muito legal porque é dar espaço pro seu colaborador pro seu funcionário te dar aula isso e eu falo isso pros meus gestores eu falo cara sabe qual que é o melhor gestor de tráfego que existe é aquele que dá aula pro cliente você funcionário você colaborador da empresa que consegue dar aula pra pessoa que você tá atendendo cara isso aí é muito enriquecedor pros dois lados tanto pro gestor quanto pra pessoa que vai valorizar mais o seu trabalho por entender aquilo que você faz uau e essa pessoa vai conseguir também te ajudar te gerenciar melhor te gerenciar melhor com toda certeza você tá dando pra pessoa habilidades recursos e ferramentas pra pedir pra você não foca mais nisso eu quero mais isso daqui e aí o cliente vai ficar mais feliz porque ele vai ter mais vai ter mais resultados que ele quer ter e o gestor de tráfego vai ficar mais feliz porque vai conseguir gerar mais resultados e vai ser mais reconhecido pelo trabalho que ele tá fazendo vou criar uma diretriz vou criar uma frase de impacto vamos manda é agora é agora o bom colaborador de verdade dá aula sobre aquilo que ele exerce na sua função é isso é isso aí que é sensacional essa foi essa foi um colab você tem que voltar você tem que voltar vou criar uma máquina do tempo só pra passar um ano mais rápido pra fazer sentido pra você voltar a gente repete os convidados assim de ano em ano perfeito mas Sobral me veio agora uma iluminação divina aqui algo profundo de cima de dentro de baixo 360 que é a seguinte pergunta qual foi a sua maior cagada no tráfego não sei de onde veio essa ideia velho essa pergunta eu me surpreendi agora com a sua habilidade de entrevistador foi algo assim eu falei caraca você tem um curso sobre isso eu compraria na hora é o cafezinho comenta cara minha maior cagada no tráfego foi não ter colocado meu fraldão geriátrico antes e ter assumido o meu papel como empreendedor e ter começado a ensinar tráfego pras pessoas antes por quê? porque o momento da minha vida que eu mais aprendi tráfego foi quando eu comecei a ensinar tráfego pras pessoas e eu deixei isso passar durante muito tempo por medo de começar a empreender medo de lidar com as responsabilidades do empreendedorismo medo de documentar minha jornada e medo das pessoas me acharem ruim e no começo eu era ruim mesmo porque eu tava começando no começo da jornada a gente é ruim só que se eu tivesse desde o começo da minha jornada essa documentação desde quando eu comecei hoje a minha história ia ser muito mais legal de ser contada eu ia dizer olha eu tenho o meu vídeo da primeira vez que eu fiz tráfego pago olha como eu era ruim e olha só como é que eu tô hoje oito anos depois então foi de não ter começado antes a compartilhar e a ensinar tráfego pago pras outras pessoas acho que essa foi o grande estalo que eu tenho do maior cagada que eu fiz no tráfego pago claro que tiveram várias eu joguei dinheiro fora dos clientes mas isso aí tudo a gente conserta e depois traz mais resultado pra eles pra eles esquecerem mas a maior cagada mesmo foi essa e curioso que te ouvindo aqui tem um ponto que me caiu a ficha que você tava falando né o momento que eu mais aprendi foi quando eu comecei a ensinar e quando eu comecei a ensinar mais gestão liderança processo indicadores tal enfim eu percebi que eu melhorei muito usando aquilo que eu que você mesmo ensinava exato não com certeza porque o meu nível de exigência comigo aumentou porque como é que você vai ensinar um negócio que você não tá implementando exato e aí você vê você ensinando uma coisa numa aula e você fala assim caraca mas eu não tô fazendo isso daqui na minha empresa aí você fala assim nossa eu tenho que começar a fazer isso tem que ter mais coerência mais coerência um exemplo disso é poxa o acelerado empresarial o CNPJ tem cinco anos de vida mais ou menos mas eu considero que ele tem dois anos por quê? tá meio confuso isso tem cinco você considera que é dois é Benjamin Button eu concordo mas discordo tem cinco mas tem dois vamos começar pelo final mas você é inteligente Pedrão você sacou meu jeitinho ali de discordar de maneira elegante não precisava ter comentário eu tô aqui pra ser esse comentarista esse é meu papel nesse podcast é assim se puxar lá no cartão CNPJ tem uns cinco anos mas por que que pra mim tem dois porque nos quatro primeiros anos nos quatro primeiros anos eu dividia muito na verdade o meu foco nos quatro primeiros anos de vida do acelerado empresarial era o IBC tá que inclusive você já foi fazer consultoria de tráfego lá no IBC é verdade senhoras e senhores 2016 2017 2017 o IBC foi a primeira empresa maior a primeira empresa grande que contratou a consultoria de tráfego do Sobral Sobral foi lá passou uns dois dias com o meu time de tráfego a partir daquele momento ali direto eu chamava ele lá pagava ali a consultoria high ticket dele sempre que eu pagava eu pensava assim caraca uma grana aí quando ele saia de lá eu porra barato que essa é a sacada né que inclusive é a minha sacada isso é muito bom velho isso é muito bom o empresário faz o pix pra gente pra vir pro acelerador empresarial dói nele que ele fala assim meu Deus do céu passaram a faca acabou mas ele tem que sair de lá com a sensação do ele sai da imersão falando meu valeu duas vezes mais três vezes mais que legal tá barato enfim tanto é que a gente vem subindo muito o ticket da imersão o acelerador empresarial subiu mais de 100% nos últimos 12 meses caraca porque é tanto feedback positivo que eu escuto que eu falo cara eu tô entregando muito mais combinado e você chega a justificar eu posso fazer uma pergunta claro na hora você chega a justificar esse aumento de ticket tipo assim quando você vai vender ou você simplesmente vende mais caro e deu como é que você justifica o aumento do ticket eu treino muito o nosso time comercial com os motivos pelos quais a gente tá aumentando o ticket ah tá entendi então por exemplo então não é do nada que você aumenta você tem os motivos não tem uma lógica por exemplo o último aumento a gente colocou o seguinte olha tem turmas que estão esgotando então quando a empresa ela tem mais demanda do que a estoque ela tem que aumentar o preço um outro motivo é a gente melhora cada turma da imersão então tem o método hoje tá muito mais afinado muito mais evoluído e realmente cada turma da imersão pra mim é como se fosse uma versão da imersão então agora segunda-feira agora começa mais uma turma que é a turma 30 pra mim é a versão 30 do produto então o produto vem evoluindo é uma oferta crescente que toda vez que você vende ele tá melhor do que era anteriormente inclusive nós estamos tendo de umas 5 turmas pra cá toda turma 1, 2, 3 alunos que fez o acelerador há 2, 3, 4 anos atrás tá voltando tá voltando e não tem desconto porque a palavra desconto aqui pra gente nosso posicionamento é o capeta entendeu a gente não dá desconto nem fudendo e aí o empresário que pagou 5 mil no acelerador 2 anos e meio atrás vem paga 4 vezes mais e no final poxa valeu a pena refazer e ele fez a mesma imersão mas não é a mesma mas que não é a mesma então o Marcos evoluiu muito e hoje o que acontece né porque que essa história aqui tem 5 anos mas pra mim é 2 porque nos 4 primeiros anos eu tinha o IBC eu era sócio do meu pai no IBC e 90% do meu tempo do meu foco profissional era no IBC no crescimento do IBC então pra você ter uma ideia de 2016 a 2020 eu fiz 9 turmas do acelerador empresarial de 2016 até o final de 2000 e até o final de 2020 que foi o primeiro ano da pandemia sim novembro de 2020 eu fiz a turma 9 a turma 10 do acelerador empresarial então 4 anos e um pouquinho pra fazer 10 turmas e agora de novembro de 2020 pra abril de 2022 que dá em uns 15 meses eu fiz 20 turmas então eu considero que o volume de horas enquanto empreendedor que eu coloquei no acelerador empresarial com intensidade é de 2 anos 2 anos e meio sim e a gente cresceu muito rápido então a empresa era praticamente ali eu, a Aline e 3 colaboradores 4 colaboradores há pouco mais de um ano nós estamos chegando a 70 pessoas na equipe agora do acelerador do acelerador empresarial somente da empresa de educação do acelerador empresarial e aí a gente tem um RH já super maduro com 3 pessoas no time a gente tá rodando agora uma pesquisa de clima do Great Place to Work pra gente ranquear como uma das melhores empresas pra se trabalhar do Brasil então a gente tem práticas de gestão muito avançadas porque aqui na minha empresa não vai ser aquela história casa de ferreiro espeto de pau pelo contrário casa de ferreiro espeto do espeto tipo assim caraca o melhor espeto que existe esse espeto é uma obra de arte esse ferro vem da lua é o espeto épico como diria o Wendel exato então eu não sei até tem boa casa de ferreiro espeto épico espeto épico é que tudo você consegue zoar com o termo épico do Wendel grande beijo Wendel Carvalho tamo junto e aí talvez eu tenho que até pesquisar que é uma organização global que avalia a satisfação dos colaboradores das empresas mas provavelmente ali sabe considerando dois anos dois anos e meio eu acho que nunca nunca uma empresa certificou no GPTW tão rápido que vai de encontro com aquilo que você falou quando você ensina você se sente mais obrigado a colocar em prática aquilo que você ensina você tende a ser mais coerente entre o que você fala e o que você faz então quando eu comecei eu sempre fui bom de gestão e liderança mas quando eu comecei a ensinar e uma coisa que eu tenho orgulho que tem a ver com você também eu passei uns 15 anos da minha trajetória empreendedora empreendendo sem nunca ter a pretensão de abrir a boca para ensinar sim então primeiro eu masterizei realmente assim gestão liderança e eu não tinha pretensão ah vou fazer um curso aqui na Dom Cabral vou fazer mais um MBA e tal porque um dia eu vou ensinar não eu fazia aquilo ali para aplicar nos negócios total simplesmente para fazer né que é o seu caso você porra você operou muito tráfego antes de começar a ensinar o Taleb fala o Taleb tem aquele livro lá do Antifrágil que é o livro para pessoas muito inteligentes não sou eu mas ele tem uma mas ele tem uma frase muito boa no livro mas ainda bem que tem os resumos dos livros que a gente pode ler você não precisa ser o cara mais inteligente do mundo mas ele tem uma frase que ele diz assim aqueles que aqueles que fazem deveriam falar e aqueles que falam deveriam fazer então tem muita gente que só fala 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 e deveria fazer mais e aqueles que fizeram e fazem durante muito tempo como nós são as pessoas que devem realmente começar a falar e colocar isso para fora então eu por mais que eu diga assim eu deveria ter começado antes e essa foi uma das minhas cagadas eu me orgulho muito do tempo que eu fiquei aprendendo quietinho no meu canto só executando para aí estar maduro bastante para começar a ensinar para as pessoas mas aí vem aquele boom do crescimento que a coerência exige que você seja mais que você esteja mais de acordo com aquilo que você ensina então estou ensinando o cara a fazer um teste XYZ estou ensinando a pessoa a fazer um anúncio desse jeito o anúncio daquele jeito cara eu tenho que estar fazendo o teste XYZ tenho que estar fazendo um anúncio desse jeito um anúncio daquele jeito e quanto mais coerente eu sou com aquilo que eu ensino e eu sei que o que eu ensino e sei que o que você ensina é o conteúdo de verdade não é um conteudinho só para encher linguiça ali para gerar visualização no Instagram quando eu vejo que o que eu estou ensinando não está sendo implementado é só uma questão de implementar o que eu mesmo ensino para eu ver mais resultados surgindo nas minhas contas existe uma diferença entre conhecimento teórico e conhecimento tácito o conhecimento tácito ele vem da vida real do mundo real do dia a dia o conhecimento teórico é eu por exemplo ir lá ler a central do Facebook que tem muita coisa legal e ministrar uma aula beleza vai dar um resultado agora quando o Sobral leu a central apertou botões milhares e milhares e viu o que aconteceu o Sobral tem um conhecimento tácito ele tem uma coisa que vem da espécie é a malícia né isso é o joguinho de cintura sagacidade é aquele que falou você pode ter os MBA os mestrados doutorado mas uma coisa é você ter as manha é ter as manha tem que manjar dos Paranauê tem que manjar dos Paranauê não foi um conhecimento tácito os Paranauê é isso Sobral bate bola rápido aqui agora tá eu pergunto você responde rapidão meu Deus do céu um livro Factfulness Fact o que? Factfulness é cheio de fatos é cheio de informações é o livro que eu estou lendo agora o cara descredibilizando as minhas palavras inteligentes eu pergunto um livro olha a resposta dele Factfulness é o livro que eu estou lendo agora por isso que eu lembrei beleza um filme é escritores da liberdade Deus existe família tudo grande sonho filhos com esse bate bola chegamos aqui ao final do pode acelerar mas a gente tem um ritual de encerramento aqui legal legal nossa equipe vai pôr uma música que é aquele vai descendo na boquinha e aí eu vou ter que descer você vai ter que descer põe a mãozinha aqui põe aqui é brincadeira eu sei mas se não fosse a gente ia dançar você sabe que eu sou pau pra qualquer obra o final é assim eu falo pode você fala e acelerar fechou pode você acelerar eu falo pra essa câmera é isso? exatamente contagem regressiva 3, 2, 1 pode acelerar eu falo pra essa câmera 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 Tchau.